Gravando? Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo com as minhas primas E a gente vai mostrar aqui na cachoeirinha Vamos lá? Gente, feliz dia das crianças pra vocês! Vamos meninas? Sim! Ai, eu tô com medo Devagar Eu tô com medo A medrosa da família Maria Alice Eu tô com medo Não tem medo? Calma, calma, calma Ah, eu tô com medo Não, mas não vai descer lá não Não vai descer lá não, mas só vai ficar aqui Vem O que tem ali dentro? Olha lá, é a cachoeirinha O que tem aqui dentro? Só a cachoeira, tá vendo a cachoeira lá? É a água suja dos peixes Não é dos peixes? Ai! Tem o crocodilo ali Aquilo é o crocodilo? Crocodilo! Grita, vai acordar Ai! Vai acordar quem, Maria? Hã? Vai acordar quem? O crocodilo O crocodilo? Não tem crocodilo ali? Tem! Será que tem crocodilo? Olha lá embaixo ali Eles ficam falando que é aquele dali Ele é o papel? Eu vi, eu vi a... Ai, eu quero sentar Eu quero sentar Já, já Já, já Já, já Vamos lá Vamos Nós só veio dar uma olhadinha na cachoeira Vai abrir Não vai descer não, filha Ele vai comer a gente Não vai não O que o boi faz? Ele Só dá um coice bem gigante em nós O que é coice? Que ele empurra a gente Uma patada A gente vai na outra porteira ali, ó Vamos? Aqui, ó Vamos pra esse canto aqui, ó Esse aqui, ó O boi não tá Ai, tá bom Todo mundo tá Tá, dá a mão Vai lá, dá a mão Todo mundo Tá, tu quer dar a mão pra você A medrosa da família A medrosa da família Está comigo Eu? Espera, Valentina Espera Ai, eu vou comer vocês Ai, conta nojeira, gente É cavalo, gente Tinta Ali tem um cavalo preto, branco Não olha pra eles Tá Fechou o olho Fechei o olho Ai, Brinebo Fechei o olho Oi, gente Fechei o olho Ai, eu tenho medo de fechar o olho Eu também tenho Ai, você tem medo de tudo Esse eu nem vejo Vamos rápido Tá lá, ó Naquela porteira Vem, medrosa Vamos, gente Ele não tem medo Nem eu Nem eu Naquela porteira É Eu não tô tendo medo Ai, mas ele ficou direto a gente E ele tá olhando pra gente Eu vou nem olhar Não, não olha não Não pode olhar pros olhos? Faz assim, gente, ó Nem tô olhando Tô olhando Tô olhando por aquela coisa Ele está olhando Tô olhando uma cachoeira Agora pode abrir a porteira Vou roubar os senhores Ali, Valentina, ali Vem, vem Vocês é bravo? Vai, vai, vai Eu vou entrar na frente de voo Me aprendi Calma Eles me dão o pronto Calma Valentina Vem aqui Gente Nós estamos aqui A gente conseguiu fugir do cavalo Mas ele tá aqui, ó E qual que ele está, mãe? Aqui, vem aqui Vamos falar um Tchau 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 Tchau